Ei, moça! Menina! Diz aí! Que isso, Froschilda? Tô ouvindo aí um coro diferente. Nem eu sei o que te achei, eu acho que é meu anjo da guarda, aqui perto de mim. Escuta, Froschilda, deixa eu te falar uma coisa, viu? Olha aqui, eu tava vendo umas fotos antigas, viu? Sei, sei. E vi o quanto aquele mercado central mudou, menino. É, abençoada, realmente mudou, mudou bastante, mudou até de canto. Pois é, Froschilda, antes era na Conde Deu, agora é em frente àquele quartel general, ali, do exército. Ah, décima região, né? Exatamente. Pois é, Froschilda, e essa mudança, né, no mercado central foi pra melhor, porque lá ficou mais bonito, mais espaçoso, né, mais, digamos, ficou mais otimizado para o turista e para o povo cearense também. É, Froschilda, mas eu acho que ele já tá merecendo uma reforma. Ah, mulher, tu tá muito desinformada, sabe, Froschilda? Olha, vai ter a reforma sim, senhora. A prefeitura autorizou o início das obras de reforma do mercado central, olha. E vai custar muito, Froschilda? Não, só um milhão de reais, besteira. Com recursos federais. Inclusive, Froschilda vai ter até o espelho d'água, olha, pra dar uma, assim, mais beleza ao local que é histórico. Nossa, tomara que não seja mais uma daquelas obras, viu, que demora uma eternidade pra terminar. Uma coisa você pode ter certeza, Froschilda, esta reforma no mercado central termina com certeza antes do metrofone. Tomara, né? Então, pra essa reforma do mercado central, que já estava até precisando mesmo, aí só diz uma coisa, hein? Parabéns! Olha! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz!